Fala aí galera, tudo bem, esse foi o Gustavo, hoje nós vamos jogar Progress Bar 95, que parece um jogo que limita um computador antigo, vamos ver mano, eu não entendi a proposta do jogo muito bem, mas ok. Bora lá, Progress Bar 95, hiper casual, sei lá o que, supostamente para imitar um computador antigo né, eu acho, vamos ver aqui, meu menu, não entendi nada, iniciar, tem escrito iniciar, novo jogo, nível 1, normal, o que é isso? Nível de tutorial, mova seu dedo para mover o painel, eita, 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 pegue este item para encher a barra de progresso, nossa que da hora, achei legal. Ai, são daqui mano, toda uma comunidade de incrível mundo de Gamble no Amino, eita, eita, eles são ruins, ok, ai Jesus. Ai, eu não li o que são os amarelos, mano Mas é só os azuis que pode pegar, né Então, eu já entendi que tem que coletar, mano Ah tá, tem que coletar na parte vazia Não pode colocar o azul na parte que já tá azul Agora que eu entendi, mano Cuidado com o vermelho Você pode usar xeates Procure por eles no jogo ou na internet Insira via sei lá o que, mano Não vou usar, não, não vou usar nada, não Quero continuar no meu O que é isso, gente? Eu não tô conseguindo nem pegar o Ai, ai Perfeccionista, preenche a barra Eu já preenchi Ai, fudei Preenche uma barra de progresso sem erros Consegui então, mano Foi uma conquista Ok, mano Tá bom Colete pontos para obter melhorias Ok Achei legal esse jogo, mano Próximo Colete o perguete para obter sistemas Você pode obter todos os sistemas de graça no jogo Para obter os agora Pode comprar isso na loja Mas não quero comprar, não, mano Papel de parede, desktop É o único que eu tenho é esse desktop aqui, mano Então tá, é ele que eu vou querer, mano Na verdade, é ele que eu tenho, eu acho Nível 2, normal É ele mesmo A mesma coisa, só que nível 2 É isso Então tá, mano Nossa Calma E se a comida para, deixa Pera aí, mano Deixa eu perder aqui logo, mano Quero perder Eu quero perder Vem um vermelho, por favor, mano Eu quero perder Queria estar perdendo, mano Para poder mexer nas outras coisas Pega aqui Fim de jogo Tá, mano Eu não ligo se deu fim de jogo Eu quero É Eu quero explorar o resto do computador Posso Obrigado Trash.it Isso é comida para lixeira Arraste até o ícone da lixeira Loja Que isso, mano Mas isso aqui é pra comprar mesmo em reais, mano? Nossa, tem o Progress Bar AdFree Sem anúncio Progress Bar 95 Mais o Progress Bar sem anúncio Progress Bar 98 Progress Bar Meme Progress Bar 2000 XB Wista 7 7 81 10 1X 3.14 2 1 PB 2 Shell Large Horn Whisper Seedown Nossa, mano Quantas versões tem isso? E tem o infinito Que é com tudo Realmente aí, mano Mas não deve funcionar, né, mano? Deve ser só coisinha, mano Então, pelo que eu entendi Eu só tenho direito A esse bagulho Eu te amo Obrigado, mano Eu também te amo aí Eu conheço você, mas eu te amo Tá, mano Precisa falar que me ama toda hora também, né? Ai, meu Deus Eu fico mexendo nas outras coisas Em vez de prestar atenção isso daqui Eu tô misturando o azul com o Com o amarelo, mano Eletricida Que isso? Progress Bar 95, chat Isso aí tem as azuis Você tá falando pra mim coletar só itens azuis? Tô coletando itens azuis Infelizmente essas coisinhas aqui Ficam atrapalhando, mano Pronto Então, pelo jeito Eu já tenho Eu já entendi vários minigames Envolvendo isso daí Só que eu só tenho direito a um, mano Mas que chato Eu tenho que completar todos Pra ter direito, mano Desfragmentação Pode lhe ajudar a corrigir Alguns itens e coetes Na sua parra de progresso Desfragmentar Toca nos fragmentos verdes Pra desfragmentar Eu tenho que tocar nos itens verdes É isso, mano? Eu nem sei o que seria direito Uma fragmentação Nossa, tem um Reddit aqui Que que é isso? Tem um Reddit aqui, mano Nossa, tem um Reddit Que isso? Tem um Reddit Twitter 95 Notícias, segredos Versão para sei lá o que Que é da Que é da Da Steam Tá, mano? Eu quero saber Que é aquilo ali, ó Parece Twitter Essas coisas aqui, mano Deixa eu sair, por favor Pra saber Que é aquilo ali, mano Muito saber ali, ó Tá, eu não tô nem Pra memória RAM, não, mano Nossa, eu posso saber O que que é as outras coisas? Pelo amor de Deus Se não se habilita Eu clicar, mano Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Olha, eu desbloqueei um novo aqui O Progestein 3D Que isso, mano? Que isso, gente? Mova seu dedo Tem um site parecido Com esse, mano Ah, é todo de coletar Barrinha, ó Tem um jogo parecido Com esse Só que de computador Chama Windows93.net O site, mano De computador É bem legal, mano É parecido com esse E é de graça ainda Então pra quem tiver Com o computador E se quiser jogar um jogo Que nem Parecido com esse Pode jogar O VT3 .net É de computador, mano Ai, ai, ai Mano, tá ficando complicado Ai, ai, ai Desculpa aí, mano Eu não prestei atenção, mano Não prestei atenção Nossa, você também É meio complicadinho Esse minigame Vou te falar Qual que é o sentido De eu atirar, mano Sendo que eu não posso Nem olhar pra baixo Não consigo atirar Vou olhar pra baixo, mano Que isso? Uns clipes, mano Literalmente Uns clipes Tipo, uns clipes Vai pro lado, mano Não, não, não Quero morrer, não Ai, o clipe assassino Clipe mal Isso é muito mal Tá trancado Ah, tá Ah, tá Pra matar Esse clip, mano Agora entendi O porquê De poder Atirar Ai Atira Não, no cachorro Não, não pode atirar No cachorro Eu acho Que isso? Que isso? Virou um tiroteio Virou um tiroteio Atira nele Tô entendendo mais nada Tá muito confuso Tô atirando Todo mundo mesmo Pegando as poções Tá ligado? Tá, esse rosa Nem vou pegar, mano Porque senão Que isso? Deu um bug Ah, mano Deu um bug Deu um bug, né? Deu um bug no jogo Que eu perdi Enfim Se você tem gostado do vídeo Galera, foi um vídeo diferente Um jogo bem diferente também Nunca tinha visto Um jogo parecido É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Já deixa o seu like Se inscreve no canal Valeu, foi Até a próxima